Olá, sou Patrícia Costa, musicoterapeuta clínica e hospitalar na cidade de Belém, Estado do Pará. Sou atual presidente da Associação de Musicoterapia do Estado, instituição que representa os profissionais musicoterapeutas de todo o nosso Estado. E é sobre essa profissão de musicoterapeuta que estou aqui para falar hoje. Você conhece a musicoterapia? A musicoterapia é uma área estabelecida no campo da saúde, que utiliza a música e seus elementos para tratar necessidades físicas, cognitivas, emocionais e sociais. E é por isso que estou aqui hoje para pedir a tua ajuda, a tua colaboração. Está tramitando no Congresso Nacional a PL 6379 de 2019, que propõe a regulamentação da profissão de musicoterapeuta no Brasil. O link está na minha bio. Clica, vota. A musicoterapia no Brasil está contando com você.